Segundo o alerta do Supremo Tribunal Federal, o Maranhão faz parte dos estados que podem sofrer influência da crise penitenciária, culpa do histórico ruim do sistema. A preocupação fez com que o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão fosse participar de uma reunião para tratar do problema e buscar alternativas para contê-lo. Eu levei um relatório de toda a nossa situação, do número de presos, do número de presos definitivos, como presos provisórios, a quantidade de presídios, tudo isso foi levado em um relatório para a ministra. Mas o mais importante é ter colocado que a nossa situação em termos de presídio teve uma melhoria significativa. Com esse sinal de alerta ligado, a Secretaria de Administração Penitenciária tem se mobilizado. O esquema de segurança foi reforçado com revistas diárias nos pavilhões. Em dois anos, Pedrinhas viu reduzir o número de mortes em 85%. A separação de presos por facções e o aumento no número de agentes penitenciários contribuiu para isso. Também trabalhamos fortemente a questão da infraestrutura das unidades prisionais, que eram muito arcaicas. E hoje, praticamente todas as unidades prisionais do Estado estão passando por reformas ou ampliações para melhoria da custódia dos presos dentro do Estado. Segundo o governo do Maranhão, 7.851 presos cumprem pena no sistema penitenciário do Estado. Esse número é 55% maior do que a quantidade de vagas, ou seja, a superlotação ainda é um problema. Mas poderia ser menor se não houvessem ainda tantos presos provisórios. Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que existem 3.845 presos provisórios no Maranhão. Para estancar esse problema, a Defensoria Pública, além do seu trabalho rotineiro, vem realizando mutirões penitenciários. Só no ano passado, nesses mutirões, foram atendidas 990 pessoas. Destas, pelo menos 48 deveriam estar em situações melhores, como regime semiaberto, por exemplo. E 5 já teriam cumprido a pena integral e deveriam estar em liberdade. Mas isso não é feito, muitas das vezes, por leniência da Justiça. E para agravar ainda mais das 116 comarcas existentes no Estado, a Defensoria Pública está presente em apenas 38. Mais de 70% dos presos nessa condição são de municípios do interior do Estado. Isso quer dizer que a Defensoria Pública acredita que o efetivo ainda é pequeno de defensores. Não consegue assistir a todos os presos que precisam. A ausência de Defensoria Pública na comarca acaba contribuindo especialmente à situação do preso provisório, que fica aguardando o julgamento e, às vezes, ele vem preso do interior para cá, acaba sendo esquecido no cárcere e esse processo acaba demorando. E essa situação fica bem grave justamente porque não tem aquele que faça sua defesa lá no interior, naquela comarca em que a Defensoria Pública não está instalada.